Deixa, deixa. Tá. Tá, pode deixar. Eu vou descer também. A gente já assistiu o filme. Não, pode deixar, amiga, eu passo. Boa noite, menina. Eu vou descer também. Obrigada. Você arrasou hoje. Esse cinema foi incrível. Hoje eu me senti muito rica nesse lugar. Peraí que eu vou com vocês. Eu vou deixar minha toalha também aqui. Tá.